O que você está homenageando o exército aí, a roupa, o senhor sabe por que no exército não falta energia? Por que que no exército... Não falta energia nunca? Não sei. Porque todos os cabos já foram soldados. Fresco! Sai, sai daqui. Sai, sai, sai. Fresco. 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 Você, fresco. Bom meio, velho. De jeito que vem até... Tem que ter história. Acunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Eu preciso de rapidez, tem que tocar o programa. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Coringa. Eu disse... Ô, Detonation... É o deus do metal, né? É, esse é o deus do arame. Vem cá, meu filho. Olha. Eu disse... Bruno Suter, duvido você alcançar notas assim. Galopera. Direto. Vai. Galopera. 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 Vamos ver, Brasil. Fala aí, Siqueira. Tudo bem? A minha galopeira é boa. Sabe por quê? Porque eu tomo limonada do norte. Saborosa e refrescante. É saudável e te deixa forte. Todo mundo quer beber limonada do norte. Aê! Aplausos agora! Tem bom gosto. Olha aí, olha aí. Bruno, desculpa, mas muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Apesar que está com... O Bruno não botou o agudo que você tem. Ele não tem essas notas. Só para terminar, ligeiro. Bora, bora, bora. Não, não, não. Farrapô, 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 pode sair. Estava até indo bem. Está arranhando, né? A Locke entrou no meio.